Gente, imagens de câmera de segurança mostram o momento exato em que criminosos armados entram na comunidade Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira, imagens na tela e assaltam comerciantes locais. É possível ver no vídeo os lojistas entregando tudo e depois os criminosos que ainda não foram identificados fogem correndo. Lembrando que esse local aí é uma comunidade dominada por milicianos. A minha pergunta é, onde é a milícia, gente? Deixou roubar ou essas pessoas só foram assaltadas porque não estão pagando? Claro que é mais um trabalho para a polícia civil investigar essas imagens, tentar localizar os criminosos para que eles sejam presos. Porque não dá é para o comerciante ser vítima desse tipo de criminosos justamente ali na comunidade Rio das Pedras.